Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, o som do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia. Já peço para vocês, inscreva-se se você não está conosco, deixe o like no final, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E nós estamos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para tudo sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20, versículo do 24 ao 25, que diz assim. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor, mas ele replicou-lhe, se não vi nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essas palavras são dignas de aplauso, de aplaudir essa palavra, queridos. Sabe por quê? Estamos aqui no momento em que Jesus, ressuscitado, aparece para os apóstolos. Se você não os viu no vídeo passado, veja. E no vídeo passado eu falei sobre o sacramento da confissão, gente, embasado na Bíblia. Veja, escute e acreia nesse sacramento digno de fé e prática da fé católica. Querido, e agora vai acontecer aqui um dos momentos mais belíssimos de fé da nossa igreja. Onde Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Onde estava Tomé? O que Tomé estava fazendo? Os discípulos e apóstolos estavam trancados. Tomé não. Tomé estava fora daquele local. Mas, Tomé, tentando compreender tudo o que estava acontecendo. Tomé estava tentando compreender tudo aquilo, até mesmo porque Tomé tinha sofrido também uma decepção muito profunda. Ele viu seu mestre morrer numa cruz. Ele viu acabar a esperança de salvação do povo de Israel. Tomé estava completamente decepcionado. Ao ponto de ele até se separar dos irmãos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você se encontra na fé. Quais são as decepções que você tem vivido na fé? As pessoas nos decepcionam. Nas comunidades, na igreja, nas pastorais, nos grupos de oração, as pessoas nos decepcionam. A caminhada em Deus, existe muita queda, muito tropeço. Mas, eu pergunto para você, você está por causa de quê? Você está por causa de quem? É isso que nós temos que nos perguntar. E encontrar a resposta. Eu, particularmente, estou nessa caminhada há 21 anos e eu digo para você, eu estou por causa de Deus. Eu estou porque eu tive a minha experiência com o amor de Deus. Eu sei o que Deus fez comigo. Então, quando nós temos essa convicção, o que nós tentamos fazer é buscar o Senhor e matar um leão a cada dia. Certo? Então, Tomé não estava no meio deles, quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Aqui, os discípulos agora estavam testemunhando para aquele que ainda não tinha visto. Nós vimos o Senhor. Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé, ele apareceu aqui no meio de nós, ressuscitado. Tomé, tudo estava fechado e ele pôs-se no meio de nós. Tomé, ele trouxe paz ao nosso coração. Tomé, ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Tomé, ele nos deu autoridade para perdoar pecados. Eles anunciaram aquilo que ele tinha ouvido falar. Do próprio Jesus. Tomé, Maria Magdalena viu Jesus. Tomé, ela viu o ressuscitado. Ela veio anunciar a nós. Nós acreditamos pela palavra dela, mas principalmente porque ele veio também. Nós vimos também o Senhor. E o que é que Tomé diz? Mas ele replicou. Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lado dos pregos e não introduzir minha mão no seu lado, não acreditarei. Tomé, ele estava aqui e ele mostrou as mãos perfuradas pelos cravos. Ele mostrou os pés, ele mostrou o lado. E nem assim Tomé acreditou. Tomé, tido como incrédulo? Não. Tomé, ele é aquele camarada da igreja que questiona. A igreja não acredita em falácias. A igreja não acredita em situações de pessoas que dizem, Eita, um milagre aqui, eita, fulano está assim, eita, um santo aqui, eita, não sei o quê. Não, a igreja era prudente. Tomé é a prudência da igreja que diz, eu só acredito se eu ver as mãos perfuradas. Cadê? Estão dizendo, viram? Beleza, mas eu não vi. E aí? Eu só creio, não somente se eu ver, mas eu também tenho que tocar. E aqui está a igreja na sua prudência, no que diz respeito a tantas coisas que acontecem, muitas vezes com relação até ao fanatismo de muitas pessoas que dizem que crêem. A igreja, quando ela vai atestar um milagre propriamente dito, ela faz através de muito estudo e muita investigação, para poder atestar. Aqui tem um milagre. Por exemplo, os corpos incorruptos que tem na igreja católica. Corpos incorruptos são corpos de pessoas que morreram e que a corrupção, os vermes, não comeram o seu corpo. Existe um corpo de uma santa, chamada Santa Bernadette, que ainda hoje o corpo dela está flácido, se vê até as veias, como que está correndo sangue ali. Ela está em uma dormição, como quem morreu naquele instante. E faz tempo que isso aconteceu. Mais de cem anos atrás. Ora mais. E continua lá o corpo, do mesmo jeito. E a ciência não consegue explicar. Os milagres eucarísticos, o milagre de Lanciano, a ciência não consegue explicar. A vida de um homem que viveu santamente nessa terra. Aquele que venceu a si mesmo. Aquele que pôde estar realizando milagres, maravilhas e prodejos. Milagre é aquilo que a ciência não consegue atestar. Então, Tomé é a voz da igreja que diz, nós não acreditamos em qualquer coisa. Nós temos prudência. Por exemplo, as aparições de Nossa Senhora. Ali existe um milagre, principalmente com relação ao milagre de Fátima. O milagre do Sol. Um fenômeno da natureza. Que nunca se ouviu dizer, em qualquer tempo ou local, da história da humanidade. Existe até, no livro de Josué, que diz que o Sol parou. E aqui, no milagre de Fátima, o Sol ficou girando, girando. O milagre do Sol. E foi testemunha ocular deste fato milhares de pessoas. E a ciência não consegue explicar. O manto do índio Diego, no México. O manto em que ficou gravado a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A ciência não consegue explicar. Aquele tecido feito de planta, que dura, no mínimo, quatro, cinco anos. Já tem, ó. E continua do mesmo jeito. O tecido tem uma temperatura, que é a mesma temperatura de um corpo humano. Quem consegue explicar isso? O tecido, que tem uma pintura ali, só que a pintura não está colada no tecido. Existe milímetro de distância entre a pintura e o tecido. Quem explica isso? Aquela pintura, que existe ali uma tinta, é colorida. Mas não existe na Terra nenhum produto químico que possa produzir uma tinta daquela. Quem explica isso? Milagre. Milagre. Santo Antônio de Pádua, uma vez, escutando uma construção de um jovem, o jovem disse, Fretone, eu bati em minha mãe. E aí ele diz, como pode? Não se bate em uma mãe. Era preferível para uma pessoa que faz algo do tipo, cortar-lhe a mão. Aquele menino sai dali. Pouco tempo depois, lá vem a mãe, correndo. Fretone, Fretone, o que foi que você falou para meu filho? Ora, o que foi que aconteceu? Eu não falei nada demais. Ele chegou em casa, pegou um facão e cortou a perna. Está lá o menino de um lado e a perna de outro. Fretone, ele entendeu tudo errado. E aí ele corre e vai lá. Chega lá, ele encontra o menino realmente deitado, o sangue saindo, perde um lado, o menino de outro. Ele pega aquela parte decepada e encaixa novamente. E miraculosamente, os ossos, os nervos, as carnes, as veias, ficam interligados novamente. Milagre. Milagre. A ciência não explica. Como você sabe disso, Rony? Estude. Estude a história da igreja. Então, Tomé é aquele homem que duvida. Não com incredulidade. Ele diz, opa, eu creio. Mas eu tenho um pezinho atrás aqui. É necessário eu tocar. É necessário eu pegar. Certo? A igreja é assim. Mansa como as pombas. E prudente como a serpente. A igreja é linda. A igreja é bela. Amemos a igreja. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, aqui nós nos colocamos na Tua presença. E aqui, Senhor, o testemunho dos apóstolos foi belíssimo, foi maravilhoso. Em anunciar o que tinha visto e ouvido, dá-me a graça também de ser uma testemunha do Teu amor. De anunciar, Senhor, aquilo que tenho visto, aquilo que tenho ouvido. Dá-me a graça de ser fiel à igreja, una, santa, católica e apostólica. Dá-me a graça, Senhor, de me desapegar de todo ou qualquer conceito fajuto de fé. Mas acreditar nas verdades evangélicas e na doutrina dos apóstolos. Senhor meu Deus, dá-me a graça de uma fé viva, de uma fé nova, de uma fé firme, de uma fé sólida. Que eu não me deixe levar por qualquer sabor, nem por qualquer vento que sopre nos meus ouvidos. Mas que eu seja manso como as pombas, prudente como as serpentes. Crer em ter Cristo Jesus sem duvidar, pois Tu és Deus em tudo e em todos. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.